Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like no vídeo, não custa nada de graça E também gente, hoje vamos falar sobre umas arminhas aqui legais Bom, essa arma aqui, eu vou trazer essa semana aqui, ou até semana que vem, algumas armas a pedido do pessoal do chat E o pessoal também que está escrevendo no YouTube, tá? E pediu pra me comentar sobre a Amprex, é uma arma antiga, só que não se engane, ela é muito forte Eu fico imaginando assim, você que tem, tá mais se a 10, pode ver que aqui em cima mais se a 10, certo? E você ainda não conseguiu pegar a sua, a Celtra, só que assim, vai vir umas autorizações aí, pode ser que ela seja um pouco mais forte Então a minha antiga aí, rapaz, promete ficar forte, tá? Bom, Amprex, como você conseguisse essa arma aqui, ó, o legal dela, gente, tá vendo, ó, o dano básico dela, tá vendo, ó Além dela ter bastante chance crítica, ó, 32%, o que que é legal? Ela tem muita munição e também o dano elétrico dela, ó Já vem elétrica, porque ela é Amprex, beleza? Ah, vai ter precisão, tal, recarga, tal, mas olha que interessante aqui Primeira coisa que você vai saber, aonde você pega a sua Amprex Vamos lá no dojo Você vai ter que entrar no clã de alguém, tá? E você vem aqui, ó, no seu dojo E vamos ali, ó, vamos lá no nosso dojo lá Antes de mais nada, vou deixar aqui nosso querido Baby Tenno Deixa o like pra vocês Deixa o like no vídeo E você vai ficar bem Deixa o dislike no vídeo E você vai acordar No além Bom, chegou aqui no dojo Vamos apertar, vou apertar ESC Viagem rápida A gente vai ali no laboratório de energia Beleza? Ah, a gente vai comprar o BP Acho que é só o BP, praticamente, que você precisa A gente vai comprar, aqui, ó Vendo aqui, ó Pesquisa Amprex Beleza, clicou aqui Custa Ela tá custando Deixa eu ver o que ela tá custando aqui Eu vim replicar o diagrama Ela custa 50 mil de crédito Vem, aqui, ó 50 mil, tá? Comprou ali Tá? Vou apertar ESC aqui E vamos ver o que é necessário pra fazê-la E fazer uma missãozinha Mais rápida Pode fazer até mot também Que é um lugar legal Tem no Levi Ah, e tudo Dá pra brincar ali um pouquinho O que a gente vai fazer aqui, ó Eu tô com o meu Rino Rino Meu Inaros, desculpa Estou com Inaros E estamos aqui com a nossa Amprex Deixa eu só mostrar aqui a Bíblia Deixa eu te mostrar primeiro, pera aí Nossa, não tem mais nada, né Como fabricar, né Você comprou o seu BPzinho lá Vai vir aqui na sua forja Vamos colocar Amprex Um Shemmy Ok, tá vendo? Vai precisar de Cristal de Argon Bastídio Fildron E Ferrite Beleza? Nada assim muito sofisticado E muito complicado Beleza? Tá? E demora um dia pra ficar pronto Show? E pra construir Custa também 5 mil Mas é uma minha que vale a pena Só que é a seguinte, gente Pra ficar assim top Você vai precisar de bastante forma Essa aqui tá com umas 5, 6 forma Tá com 6 forma, tá vendo? Eu tenho até uma build aqui Que eu tô fazendo Mas é bem antiga Tem até o Riven Bem antiguinha aqui Mas essa aqui Foi mais interessante Que ela não tem Riven Tá vendo? Você vai estar usando o que? Até aqui não tá tão ruim O Riven dela Tá com 2 em posição Lembrando Quanto mais pontinho Que você tiver aqui Na sua arma Mais o Riven Vai ter mais forte Beleza? Quanto mais pontinho aqui Mais a força do Riven Tá? De 3 pra baixo Já fica meio complicado Mas com 2 Dá pra brincar O que a gente tem aqui Já tá com corrosivo Certo? Lembrando Joguei o seu Ration Seu Ration Não dá bem? Pra dar mais dano Heavy Caliber Pra dar mais dano Não sei se preocupar com precisão Que você vai perceber por quê Spinchamber Mais 90% de cadência de tiro Aí vem Hammer Shot Mais 60% de dano crítico E mais 80% de chance de status Malignante 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 Force Tóxico Mais chance de status E aí vem Point Strike Tá? 150% de chance de crítica E aqui é legal Vigilante Armament Me dá chance 10% de chance de aprimorar Os cedos críticos Em armas primárias E Vital Sense Mais 120% de dano crítico Tá? Basicamente são esses aqui Infelizmente Você vai ter que tacar Bastante forminha Deixa eu ver que eu coloquei aqui Aqui tá com a do meu Riven É, tá um tracinho aqui Bom, basicamente Gente Tudo bem Se você não tiver tanta forma aqui O que você pode tirar aqui? Bom, você tem que colocar Esse aqui é necessário Colocar esse aqui Tá, gente Pra quem tiver pouca forma Esses aqui É muito bom colocar Tá? Esses aqui Eles consomem bastante espaço 16% Se eu ver É Tá? Principalmente aqui Lógico Se você tiver pouca forma Você põe isso aqui Ou upa um pouquinho Eles, tá? Mas se tiver bastante forma Vale a pena Eu acho que uma build Deixa eu só jogar aqui Senão não vou conseguir Colocar aqui Beleza Eu acho que o Armaq vale a pena Porque não tiver a Celta Mas ela é legal de jogar Beleza? Vamos lá Tô com o meu Inaros aqui Mas o Inaros é nada demais Vou deixar eu mostrar a build Pra vocês aqui Eu tô montando uma build aqui Ainda tô fazendo umas coisinhas Ainda tô fazendo aqui É Amanhã te mostra Rapaz, eu não queria usar Mas ficou tão bom esse Inaros Com habilidades do Sevagot Hum Rapaz Se você soubesse como ele ficou Mas vale a pena Vale a pena um vídeo dele Tá? Vamos lá Pra mostrar aqui E tô também aqui Bom, eu não vou usar nem a Venca Nem a Naramon Mas eu vou pôr a Venca aqui Tá? Se você quiser copiar aqui Ó Venca Prime Três Forma Forminha nela Tá excelente Ahn Não vou estar usando o Naramon aqui também não E nossas Ampex Vamos lá Vamos pegar uma missão Que eu não sei no Aço Se ela vai ser eficiente Tá, gente Eu tenho lá minhas dúvidas Mas como vai vir uma atualização aí Daqui umas duas semanas Mais ou menos Então vale a pena esperar, tá? Vou pegar aqui Mote Tá? Vou pegar uma missão de extermínio Capitura É, vamos pegar uma missão de extermínio aqui Ó Vamos pegar de captura Que é rapidinho Tá bem? É mesmo o level dos inimigos Você vê não? Porque quem estiver começando aí Essa vai ser a missão mais difícil que tem, né? Essa parte do Void O resto vai ser tranquilinho E o legal sim Você vai ver Você vai ver Que ela tem muita munição Ela é uma arma assim E você não tem que ficar mirando, né? Então aqui é pra quem Meio cegueta aí Como eu Você aperta o botão E só vai Não tem muito Ó Tá? Vamos lá Olha só aqui embaixo Olha que interessante Vou pegar o T aqui Olha aqui Tá vendo aqui embaixo? Sem De munição Barra 700 Então rapaz Na missão aqui Você dificilmente Você vai ficar sem Bala Aperta o botão em segura E sai matando Quer ver? Ó Vamos lá Aperta e segura Ó Aperta e segura Ela sai comendo o bicho Que bom que você esteja no nullify Olha que legal Tem um nullify ali Não tem? Ó Aperta e segura Ó Sai comendo o bicho Tá vendo? Pronto Tá vendo? Deixa eu matar esse negócio aqui Amém, eu sou inados, né? É uma linha muito legal Até essa sobrevivência Dá pra você fazer bem Viu? Ó O seu vagote aqui Deixa eu cair Esse vagote aqui Rapaz Ah, eu perguntei a magia Deixa eu tirar Senão vai atrapalhar vocês No raciocínio Ó Olha que legal Aperta o botão Segura Ó Ele era o 30, né gente? O bicho é só fraco, né? Eu pensei que ele funcionaria No aço Vamos fazer um testezinho no aço Só pra gente tirar dúvida Vamos lá Eu vou fazer Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui agora Vou deixar no modo aço Pra gente ter uma noção, né? Como é a captura Vou rapidinho ali E vamos mudar pro aço Pra gente ver se Se a nossa buildzinha Como ela se comportaria no aço Não sei Não fiz o teste Vai ser assim No valendo Lembrando, gente Essa aqui é a missãozinha Que você pega a relíquia rápido, ó Tá? Eu tô com o Inaros Fiquei brincando aqui, ó Em 1 minuto e 28 segundos Eu peguei uma relíquia já Eu fiz vários vídeos sobre isso Se eu esqueci de algum Uma titânia Volt Speed Até mesmo o Gauss Dá pra você fazer rapidinho isso aqui Tá? Você faz em menos de um minuto Tá? Agora vamos ver no aço, né? Como que essa arminha É que acontece Vai ter uma atualiza... Autoliza... 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 Autol... E lembrando que os inimigos Ó, que legal Nível dos inimigos 100 Vida Escuta e madura 28% Se ela matar pelo menos Um pouquinho rápido Se ela matar um pouquinho Dá pra brincar, entendeu? Se... Quando eles melhorarem Essas armas aí Acho que vai ficar show, hein? Rapaz Essa atualização Enroscou, hein? Negócio... Dá vezes da tela azul na cabeça Dá um... Tum... Tum... Vamos lá Estamos aqui com os Sinaros Tá? Vou usar... Só um Plex mesmo Vamos ver Vamos ver É... Não, demora Porque os bichos são... Lembra, né? Os bichos são level Consegui juntar o seu bagote aqui, ó Vamos ver... Vamos ver... Isso aqui só me dá vida, tá? Tá Dá pra brincar um pouquinho, viu? Vamos sofrer um pouquinho Apertar o R aqui Vamos ver o que vai fazer Contra esse inimigo aí Leve... 4,7 bilhão Vamos lá Tá ali, ó Tá bom que ele vieram ficar lento, né? Aqui, vamos lá Vamos ver se tá aqui Ah, aí o bicho tem sacanagem Tá invisível Cadê ele? Cadê? Ali, tá lá Um pouco de nardos é tanque, né? Rapaz, vou sofrer, né? Um pouquinho? É... Ah, tá indo, ó Deixa eu morrer de tédio de mim Ó, ó, ó Tá... Ó, foi... Ó, gente, isso é interessante Chega uma hora que a nossa proca, 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 proca E... Ué... Só não vai virar a missão de extermínio, né? Só não vai virar a missão de extermínio, né? Que senão a gente se ferra aqui Ó... Ó... Volta no laço, gente Não tá... Não tá fraca assim, não, rapaz Ó... Vamo lá Ó... Tem hora que esse bicho segura, mas depois com o tempo, ó... O legal é que ela proca os outros bichos, tá vendo? Ó... Tá vendo? Ó lá... Pegou esse bicho aqui Ó... Esse aqui tá... Esse aqui tá tanque... Ah, esse aqui mais tanque... Mania de pegar arma Vamo lá... É... Mas dá pra brincar Não é aquela arma... Se vir uma melhor... Melhorada... Em breve aí as coisas... Talvez dá pra... Ó... O alcance dela não é ruim não, ó... Vamo meu alcance... Fechamos essa bolinha lá... Vamo ver... Certo ali... Ó... Vamo ver... Parou ali... Vem... Tem alcance legal, ó... Só que assim, né... Falta muita coisinha, né... Porque... Os bichos tem muita armadura aqui, né... Tá no aço, né... Peraí... Ficava morrendo essa brincadeira aqui... Mas dá pra brincar, ó... Tá... Não é aquela arma que você vai fazer o aço, tá gente... Mas... Pra quem quer fazer aí uma... Uma... Missão rápida... No modo normal ali... Sem ser no aço... Meu... Perfeitinha... Você vai apertando o botão e apertando o bicho... É que aqui o bicho tá muito forte, né... Ainda infelizmente... A Celtra... Ela podia ser mais forte no aço... Vamos esperar... Já pensou, gente... Quando vim aí... Eu vou até segurar um pouquinho essas builds de armas... Porque quando a gente vai ter aí uma... Atualização... 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 Vou melhorar as armas... Então... Trouxe ela aqui... Olha... V10... Dá bônus... É, rapaz... Interessante aqui, ó... Bônus Prime Cano... E do próprio Nardison... E... Vou melhorar as armas... Então... Muita coisa... A gente vai ter que refazer... Algumas builds... Vai ficar mais forte, né... Aproveita também... Você dá um like no vídeo... Não custa nada... Essa aqui foi a nossa buildzinha... Da Amprex... Atendendo a pedida do pessoal... Do... Youtube... Falou? E se você tiver aí também... A Twitch Prime, rapaz... Você pode dar um sub grátis pra gente lá... Tá? É Dan... Underline Robson... Me acha lá... Falou, gente? Deixa o like no vídeo... E até mais... Espero que tenham gostado do vídeo da Amprex... Vai melhorar muita coisa isso com as armas, tá, gente? É só mais um... Um bônus pra gente... Falou? Até mais... Deixa o like no vídeo... Tchau...